Fala aí, galera, beleza? Esse vídeo aqui é curioso porque... Vai ser muito interessante falar sobre isso, e pra falar a verdade é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Primeiro, a maioria das pessoas não sabe bem. Primeiramente, só pra explicar. Esse vídeo aqui eu não vou estar adentrando o assunto, eu não vou falar além, eu vou falar da parte... Entimológica, né? Eu vou falar da parte da palavra, do significado dela, vocês vão entender. Eu vou até dar um exemplo, mas eu vou tratar muito mais da palavra em si do que... do que de outros contextos que envolvem essa palavra e tal. Que é qual a palavra? Primeiramente, analisem, analisem, tá? Não levem no literal, porque muita gente leva isso no literal, vou falar que é besteira, então calma. Simplesmente a palavra alienígena, vocês vão entender qual a origem dessa palavra, vocês vão ver o quão extensa ela é, o quão grande ela é. Primeiro que a palavra alienígena não é uma palavra só, quer dizer, no caso do que a gente, na tradução que a gente usa, é uma palavra só, mas tem origem em duas diferentes palavras, alienos, duas do latim, alienos e gênero. Como assim, alienos e gênero? Alienos, pra quem não sabe, que, por favor, é um termo que precisa até na psicologia, alienos é... é... é algo de foda. Por exemplo, uma pessoa alienada, é uma pessoa que é ligada a algo de fora, algo tipo assim, é muito movida por aquilo ali, não... geralmente não pensa em outra coisa e tal, é levado só pra aquele que não quer saber outra coisa, uma pessoa alienada, porque alienos vem de fora, é algo que vem de fora. e... e gênero, caraca, eu esqueci, nossa, eu viagem, e gênero, gênero significa gerado, ou seja, criado, criado, no caso, tanto no local quanto no outro, no caso, juntando com o significado do alieno, e gênero significa gerado, ou seja, se a gente for juntar as duas palavras, nós temos gerado de fora, gerado em outro lugar, alienígena, gerado em outro lugar, ou seja, quando a gente fala da palavra alienígena, pra falar a verdade, a gente tá falando de uma... praticamente uma descrição, algo gerado de fora. Só pra vocês terem ideia do quão forte essa palavra, como eu dei o primeiro exemplo da palavra alienada, né, que... que tem essa... tem essa ideia de, tipo, ligado por algo de fora e tal, ligado por algo de fora, é... eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei do outro vídeo, sobre a origem da vida, o que é que é a origem da vida e tal, é... do homem do peixe, no caso do peixe, mas especificamente do peixe, aí eu vou te falar que por que que essa palavra é tão extensa, qual a conexão dela com o peixe? Simples, o peixe é gerado na Terra? Não, o peixe não vive na Terra, não é gerado na Terra, ele gera água, a água fica dentro do planeta Terra, mas água é a mesma coisa que a Terra? Não, a água tecnicamente pode descer de outro lugar, ou seja, de fora da Terra, considerando o ambiente, não é o mesmo ambiente terrestre, é de fora, e se um peixe nasce no ambiente da água, ele tá nascendo no ambiente de fora, dentro desse contexto, logo, ele tá surgindo de fora, logo, ele pode ser considerado, dentro do contexto, dentro do significado, um alienígena, sim, tecnicamente, peixes são alienígenos, dentro do contexto da palavra alienígena, é, um peixe é um alienígena, assim como nós, somos alienígenas, pelo mundo aquático, peixes, peixes, claro que não vão ver a gente assim, mas, né, ao mesmo tempo que, que, se a gente for visitar um outro planeta, que tenha, habitável, ou até um outro planeta, que não seja habitável, a gente vai se tornar o que? Um alienígena, por mais doido que isso parece, ah, isso até trata no filme, tem um filme que trata, que trata muito bem isso, que brinca muito com isso, que é o planeta 51, caso não tenha visto o vídeo, ele é muito bom para tratar essas questões de alienígena, de, 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 interações, desses conceitos, então ele brinca muito bem com isso, planeta 51, filme ótimo, aliás, é, então, tá aí a palavra alienígena, assim como a palavra alienígena, da palavra ovni também, que muita gente, ah, ovni é um, é um disco voodô, não é um extraterrestre, ovni, é um termo militar, que significa objeto voodô não identificado, por, por, por formato ou especificação, não identificado por formato ou especificação, por que, por formato ou especificação, porque por formato, para você ver como é que até esse termo, o ovni é o termo mais complicado, por que, você pode identificar um ovni como objeto voodô não identificado, como um ovni que está voando, e você não sabe o que que é, você viu alguma coisa assim, você não identifica nada, não identifica forma e tal, mas também, ele pode ter um objeto não identificado, quando você identifica a forma, mas não sabe exatamente do que é, por exemplo, quando você vê um avião, a 40 mil pesos, aquela coisa pequenininha, você pode dizer que é uma, que é um avião, sim, mas você sabe nem dizer que é um avião comercial, que é um avião todo mundo, todo mundo, que o pessoal pega em passagem e tal, sabe nem dizer que é um avião particular, saberia dizer que é um avião oficial do exército, ou de alguma, de alguma, algum órgão, do governo, por exemplo, se você, se você observar que é um avião, e não souber especificar exatamente o que ele é, ele continua sendo um avião, porque ele acredita em um objeto não identificado, é identificado em forma, mas não em especificação, sim, então, é, essa parte mais maneira dessas palavras, porque são palavras tratadas como algo, algo nada a ver, algo doido, maluquice, não, são termos simples, que para falar a verdade, são bem curiosos, são bem interessantes de serem, de serem analisados, porque, tem uma parada complexa dos dois, nos dois termos, tem uma parada complexa, e para falar, ele ensina bastante sobre, sobre conceitos de, de reconhecimento, de existência, da onde você vive, como você é gerado, da onde você é gerado, então, são termos bem, bem, bem interessantes, beleza galera, é isso aí, é, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, a origem desses termos, que eles significam, que é uma parada muito mais legal, e, compartilhem, para, para aquelas pessoas, que ainda pensam nesse termo, como aquela coisa de, maluquice, a gente vê em filme, como, não, não, é maluquice, porque, por conta de, de, de levar os termos, só, pelo que a gente vê ali, e não, não sabe o que significa, e tal, como acontece na maioria, como acontece até com o fantasma, eu posso até falar, o que que é um fantasma, para, no outro vídeo, se vocês quiserem, deixem seu feedback, e tal, porque o fantasma, não, é uma coisa, muito mais simples, do que parece, é uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo, é simples de entender, mas isso aí, é outro papo, beleza, espero que vocês tenham gostado aí, manda aí, para as pessoas, finalmente, entenderem, conhecerem melhor esse termo, pararem de ficar com essa neura de, ah, coisa de, 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 de filme, e tal, disso e aquilo, beleza, é isso aí, muito obrigado, valeu.